Fala minha tropa, tamo aqui pra última rodada do Copa dos Youtubers, é a última rodada aqui Nas próximas já vem o mata-mata, né? Infelizmente nas últimas rodadas decaímos um pouco Nossa jogabilidade, o time não encaixou também, os adversários melhorou, né? Os caras tão jogando muito bem também, não pode tirar mérito E também tivemos um pouquinho de azar, né? Vamos pra última rodada agora aí, tentando ver se consegue o milagre de Tomar essa liderança de Black aí Mas eu acredito que é muito difícil, né? O Homem-Fel é uma campanha muito boa aí Manteve uma constância boa, não teve oscilação Já a nossa equipe oscilou bastante, viu? Que a gente trocou até de capitão, mas continua assim lá Agora tá me dando um trabalhinho ali, aquele meio campo, rapaziada Mas o time que vai pra jogo provavelmente vai ser esse Talvez eu vou entrar com outro meia de infiltração ali no lugar do Barella Não sei ainda, mas vamos pra jogo que agora a gente enfrentou o São Paulo Última rodada contra o Bebezão O Bebezão precisando de vencer pra entrar na fase de... No G8 ali pra se classificar Porque eu particularmente já tô classificado, né? Eu quero só ver se eu consigo ganhar o primeiro lugar É... Mas o Bebezão precisa da vitória Então vamos pra jogo É, vamos jogar... Tentar jogar no erro dele Tentar jogar no contra-ataque Vamos ver o que é que vai dar aí Temos de erro, senti que o jogo tá um pouco pesado Mas vamos que vamos Que seja um bom jogo Que seja divertido Bora se divertir E o resultado A gente vê no final, hein? Deixa o like, tamo junto Só bora Fui Só bora, né rapaziada? O Homem já tá na sala aí Quem não passou no jogo de ida Passa lá no canal do Homem lá que tá lá, né? O jogo tá muito pesado, rapaziada Não sei se vocês estão jogando aí, mas... Tá muito pesado Mas vamos que vamos Que seja um bom jogo aí E... Espero que a gente consiga tirar aquela linhaca aqui Dentro de casa A gente não tá conseguindo jogar bem Na verdade eu sei até jogar bem, mas... Ganhar a partida não tá conseguindo, mano De jeito nenhum Não, bora com você mesmo Agora eu vou jogar... Vou fazer um esquema aqui diferente, rapaziada Vou jogar com esse cara na lateral direita aqui Pra dar uma segurada nas pontas Vamos ver aí como é que o jogo vai fluir E... Vamos ver aí se vai dar bom, né? Vamos que vamos E vamos nessa Só bora, hein? Tirar o áudio aqui da música Vamos que vamos, né? Última rodada aí da Copa dos Youtube Tentar tirar esse nhaca daí de casa O Borain tá classificado, né? Tamo tentando Pegar a primeira colocada ali Mas tá muito difícil, rapaziada Vamos ver se é que em casa O jogo roda um pouco mais Mais leve Boa Kussou travou ali Bebezão precisa da vitória Todo custo, né? E o homem tá jogando bem, viu, rapaziada Pô, votou Ganha pra gente Era meio difícil Fica fechar a marcação aqui Jogando muito bem O sacanado bebezão aí Calma Deixa ele rodar a bola Botei o cara ali Pra fechar a lateral E já não fechou, né? É doido, velho Ele mata matando O meu time Autoblock Não tá existindo Nesse barro Boa Cadê o time, velho? Rapaz, velho Mano, o time tá escondido, cara Vou mudar essa formação, velho Mano, cadê meu time, velho? O time tá escondidão, rapaziada Pô, não sei o que tá acontecendo Com essa 4-3-2-2, não, velho Muita garra Arrasteira que ele vai esperar Pô, o Salah Era tua, brother Rapaz Isso não tá se entendendo muito, não Vai que os caras racham o elenco, rapaziada Não sei Boa Ativamos, hein Deixa eu só baixar aqui, rapaz Só pra ativar Como que vamos Saiu jogando errado ali Conseguimos recuperar a bola E Conseguimos sair na frente E a gente quebra essa zica aí De dentro de casa Meu Deus Mas vou dizer uma coisa a vocês, viu Alguma coisa O time tá preso demais Muito preso, velho Não sei o que tá acontecendo Tô sentindo o time Que tá muito preso Isso aqui tem que ser pensado Pro mata-mata, mano Porque o time preso é muito ruim Hum Horrível. É impedido. Rapaz. Vê se o jogo do tempo eu mexo em alguma coisa aí, propunho. Vê se dá uma melhorada aqui em essas infiltrações, essas coisas do time aqui, porque eu gosto não, velho. O Gavi também tá mal, hein? Oh, toquei, velho. Tô mal, tô mal na partinha. Tô gostando da minha gameplay, né? O que é isso? O time tá muito feio, velho. Ah, eu tô retardo com esse time, velho. Vocês nem sabem, mano. Pô, o Bebizão tá com a mesma formação, o time tá rendendo, ele tá jogando com o trevolante, mano. E o time do homem tá rendendo mais que o meu, é isso que tá me deixando de invocar, enraivado, velho. Pô, o time todo arrumadinho aqui não tá rendendo, cara. Não, entra aqui, zinho. Vamo, não. Pra tu também aqui, mano. Pra tu também aqui, bora ver aí, rapaz. Logo, três sub, logo, velho. O time tá feito horrível, velho. Retardo com esses jogadores aí, pô, tem que reclamar. Messi já foi um pouco mais que nem mais, né? Brigou pela bola ali. Meu Deus, Mbappé. Vem cá, pai, sim. Esse Ziek é o quê, rapaziada? Canhoto. Boa. Ah, qual? Foi o errado de novo. Ah, pelo menos o time tá chegando melhor agora, velho. Boa. Mostrando outra postura, velho. Ah, saiu jogando errado agora. Isso. Hum, a bola passou, velho. Passou. Hum, bugou, mano. Bugou totalmente, cara. A marcação de bebezão. O jogo tá bugadaço, rapaz. Tem que assumir que o jogo tá bugadaço essa semana, velho. Outro bloco bugou ali, velho. O jogo tá bugadaço, velho. Tirar Mbappé e salar agora, né? Fazer a sub ali. O jogo tá muito bugado, rapaz, velho. Mas é bom que tá quebrando. É, velho. A gente via de uma sequência aí sem ganhar em casa, mano. Você é louco. Olha o Ceará. Brincar um pouquinho. Léo Ceará e Giroud, né? Oh, esqueci, ó. De mostrar os melhores momentos no intervalo, rapaz. Mas deixa o like de vocês aí, tropa. Vai começar aí o mata-mata. Não sei se o mata-mata vai ser no canal da gente. Ou no canal separado, tá ligado? No canal da LBR. Aí no meio da semana, no decorrer da semana aí. Vai vir aí, entendeu? Como é que vai ser? Ó, bora. Inverteu os lados aqui, mano. Calma. Rapaziada, se você estiver escutando os lados de cachorros, os lados de pessoas, é porque... Aqui na Bahia, essa temporada, essa época aqui é São João, né? E tem muita gente aqui de fora aqui, cara. Tô gravando o jogo aqui nessa zoada toda aqui, tá vendo? Aí vai desculpando aí qualquer zoada aí. Pessoas gritando, ó. Agonia, agonia. Só fazer uma parada aqui, velho. Vou dar o lado de Z-Act. Vai fazer que nem ele. Ele tá perdendo, tá segurando a bola. Bora segurar a bola ganhando. Derifto é... Lobatozão. Bom, hein? Agora eu vou inverter o lado. Ok. O Z-Act parece que joga com a perna esquerda. É, pé esquerdo. É isso mesmo. Vamos. Pé esquerdo. Eu botei ele lá investido. Por isso que eu tava sentindo dificuldade ali quando eu tava pegando a bola com ele. Entendeu? Mas vamos que vamos. Vira lá. Mano. Ainda deu certo, velho. Que passe feio, velho, dos caras. Olha o gol que esse goleiro tomou, bicho. Ele no jogo de ida, o bicho pegou cada bola difícil. Um chute fraco desse, ele tomou, mano. Franguete, franguete, franguete. Mas foi uma jogadaça de bebezão. Olha o franguete do goleiro. Franguete do goleiro, franguete. Dona, dona, o que? Foto a franguete, velho. É, agora o jogo descontou aí, bugadaça. O jogo descontou. Um bug lá, um bug cá. Bora. Bora. Vai, depô. Horrível. Horrível. Depô, horrível. É isso aí, rapaz. Conseguimos ganhar aí, né? Três pontos aí, quebrar a sisma aí. Acho que a gente já viu umas seis ou cinco rodadas só empatando dentro de casa aí pela Copa do YouTube. Essa vitória não foi convencente. Eu, particularmente, não gostei, né? E eu tô me cobrando muito desse time. Esse time não tá rendendo legal aí como era pra tá rendendo. Mas vamos continuar trabalhando aí, ajustando aí. Pra não... No mata-mata aí agora é perder ou cai fora, mano. Acabou a Copa se perder. Então, tem que ir com foco total, tá ligado? Porque se perder, acabou. A Copa. Então é isso aí, rapaz. Tamo junto aí, goi no Nessa. Deixa o seu like. Vou jogar no próximo canal aí. Fui.